Minha infância foi uma infância muito turbulenta, por assim se falar, porque eu nasci numa cidade muito pequenininha, hoje essa cidade tem mais ou menos 6 mil habitantes, então eu nasci numa cidade tipicamente católica e evangélica, lá só existiam essas duas religiões e a minha família era justamente dividida entre essas duas. Eu não tenho ao certo a idade a qual eu comecei a ver os espíritos, a conversar com eles. Foi muito natural para mim, então eu não posso nem dizer nem determinar quando é que eu percebi que aquelas pessoas que me acompanhavam já haviam estado aqui neste plano e desencarnado. Para mim era algo muito natural, continua sendo, mas naquela data eu já tinha mais ou menos sete anos, quando eu percebi que as pessoas com quais eu falava já tinham passado por ali, por conta de uma história de um vizinho. Ele havia passado na rua ainda encarnado e eu avisei a minha mãe que ele iria desencarnar em pouco tempo, isso com sete anos. A minha mãe no momento ficou muito assustada, brigou muito, pediu para bater na madeira, todas aquelas coisas que a gente escuta e três dias depois ele veio a desencarnar realmente. Então a partir daí eu comecei a falar com ele e com outras pessoas que eu conhecia que haviam desencarnado e só por sete anos eu percebi que era essa a trajetória. Antes disso, quem tem a data temporal certinha é a minha mãe, o Marco Temporal. E ela conta que isso começou com quatro anos de idade na história de um outro vizinho, o que acontecia com outro vizinho da nossa rua. Então, desde muito pequena, eu posso assim por falar que eu não me conheço sem vê-los. Eu não tenho um tempo em que eu não os vi. Eu me conheço assim, portanto, talvez, essa naturalidade tão grande que veio crescendo no meu trabalho e veio crescendo comigo. Mas eu fui uma criança extremamente difícil, difícil que eu digo de dar muito trabalho mesmo. Eu tinha um amigo que eles diziam ser imaginário, mas que até hoje tenho contato com ele, que é o Cezinha. E o Cezinha me fazia fazer muita coisa, mas era muita coisa que era considerada arte, como eles chamam lá, né? E eu fiz de tudo. Eu cortei o cabelo. Um dia eu me lembro que ele falava pra mim, olha, você não quer ficar parecida com a Sandy? Na época, Sandy e Júnior eram, assim, os ídolos infantis na minha época. E eu dizia, ah, eu quero. Aí ele disse, basta que você corte um pouquinho a parte da frente do cabelo. Tá, eu cortei, sim, o cabelo. Cortei a franjinha, como a gente chama. E eu fiquei parecendo o Júnior, né? A Sandy não, porque meu cabelo subiu na época. Então, assim, essas são uma das poucas histórias de muitas que eu vivi com Cezinha. Ele me contava coisas, segredos das pessoas. E eu, na minha inocência, eu acabava revelando. E as pessoas ficavam muito frustradas comigo, inclusive da família. Eu aprendi a ler com quatro anos. Então, na minha cidade, o meu apelido de infância é ler. Ninguém conhece por Mayra. Agora, sim. Mas todo mundo chama de ler. Porque as pessoas achavam muito bonito uma criança de quatro anos que já sabia ler e já sabia as quatro operações na matemática e ficavam ler, ler, ler. E por isso me chamavam de ler, me apelidaram de ler. Ninguém nunca me ensinou a escrever ou ler. Ninguém nunca é encarnado, né? Hoje sabemos que eu aprendi a ler e escrever com os desencarnados. Porque fazia parte do processo do meu trabalho aprender a ler e escrever antecipadamente do que as leis educacionais terrenas ditam. Então, eu cresci, tive uma infância turbulenta. Tive uma adolescência também não muito tranquila. Mas quem sofreu mais foi a minha família com essas situações. Porque eles ainda não sabiam lidar. É algo extremamente novo para eles naquela época. E era algo inaceitável aos olhos da religião que eles frequentavam. E que eu também. Então, eu me lembro, assim, que eu tive muitos problemas com a minha irmã. Porque a minha irmã, ela tinha um paquete escondido e não tinha lugar que ela se escondesse que eu não pudesse achar. Não existia um lugar que ela se escondesse de mim. E eu entregava ela ao meu pai e à minha mãe. Isso pequena. Então, a gente teve muitos problemas. Porque poucos segredos que eles poderiam guardar de mim. Então, eu cresci. Me tornei uma adolescente. Um pouco diferente. Por quê? Eu não tinha uma rede de amigos encarnados. Eu era considerada estranha, logicamente. E eu era mesmo estranha. Até um dia que eu conheci a Caterine. Que foi a mentora que me acompanhou por muitos e muitos anos. E eu chamo ela de madrinha. Eu a chamo de madrinha. Então, minha família tinha conhecimento dessa madrinha. Mas eles entendiam ela, a primeiro momento, como um amigo imaginário. E a segundo momento, para que não ficasse tão ruim, eles entendiam como um anjo. Minha mãe é evangélica. Meu pai católico. E minha família era dividida assim. Mas eu, desde cedo, quis despertar o lado religioso. Sim. Porque religião é uma escolha, né? Você pode escolher uma religião que te traga um conforto nesse seu caminhar para a espiritualidade. Ou seja, é um instrumento. E eu escolhi caminhar na religião evangélica. O qual eu sou muito grata. Porque eu trouxe de lá muitas coisas boas. E fui bem recebida. E o engraçado é que eu exerci a minha mediunidade praticamente da forma que eu exerço hoje. Dentro das igrejas evangélicas. E lá meu trabalho foi crescendo. Em amor. Foi crescendo em tolerância. Porque eu tive que aprender a estar naquele lugar. E eles também tiveram que aprender a lidar comigo. E foi muito bonito. Mas aí, já na fase adulta, a Caterine se despediu. E foi quando eu conheci a doutrina espírita. Quando me apresentaram, na verdade. Porque até então eu já tinha escrito praticamente o livro dos espíritos. E também o livro dos médios. As cinco obras básicas ditadas por ela. E aí, um belo dia, eu fui apresentado ao mentor. Que seria o mentor do trabalho atual. E então, a minha vida se tornou mais tranquila. Dentro da doutrina espírita, eu achei o consolo. E eu achei o meu lugar. Porque fora dela, eu vivia como alguém que estava sendo posta em uma caixinha. E não cabia. Eu percebi que tudo isso que eu passei a vida inteira. Naquela cidade pequena. Com amigos. Com família. Era normal. Era um trabalho. Um trabalho espiritual. Uma missão. Um resgate. Do qual eu concordei. E comecei a entender o que eu passava. Não como um castigo. Não como milhares de doenças. As quais eu fui diagnosticado. Mas sim como uma missão. Uma missão bonita. E quando feita com respeitabilidade. Com amor. E com disciplina. Pode ajudar a muitas pessoas. E principalmente a mim mesmo. Hoje em dia, nós convivemos na perfeita harmonia. Minha mãe, mesmo sendo evangélica. Meu pai. E meus irmãos. Enfim, minha família inteira. Cresceu junto com o trabalho. Aprenderam que não precisavam tomar a mesma direção que eu tomei na minha espiritualidade. Na busca pela minha evolução. Mas que precisavam respeitar. E entender. Que nem tudo gira em torno das leis humanas. Ou do achismo. E que existem mistérios. Que só pertencem a Deus. Hoje, eles me ligam. Para vocês terem uma noção de como funciona a nossa relação. Eles me apoiam. Eles me ligam. Eles assistem todas as lives. Só a minha mãe que acha que eu consigo falar com todo mundo. Então assim. Se morrer um artista. No outro dia ela vai me ligar. Querendo saber se eu já conversei com esse artista. Então assim. Minha família respeita muito o meu trabalho. O trabalho da caridade. A cidade é muito bem visto. A cidade inteira. Porque a cidade é pequena. Então quando saiu na internet. Eu já não pude mais esconder. Eu me escondi durante 20 anos. E o que eu converso muito com o Inácio Daniel. Numa covardia absoluta. Uma covardia mesmo. Por medo. De enfrentar os obstáculos que eu teria que enfrentar. Porque faziam parte da minha missão. E hoje eu sou muito mais feliz. Sabendo que enfrentarei muitos obstáculos. Mas que estou livre. Para professar a minha fé. E para seguir com a minha missão. Então nós temos um excelente relacionamento. Eles respeitam a minha caminhada. Assim como eu respeito também o caminho dele. Mas a gente anda junto. Crescemos junto com o trabalho também. E nossa relação também. Nós estamos num mundo hoje que nós vivemos com muita simpatia. Mas com pouca empatia. Tem muitos irmãos nossos. Que estão em seus lares. Muitas vezes esboçando sorrisos. Que não condiz com os sentimentos que eles têm por dentro. Então o Ronaldinho passa por todas essas fases difíceis também. Da adolescência. E pelo sentimento de solidão. Mas a carta dele. Veio representando uma alerta. Não só para o Brasil. Mas para o mundo inteiro. Sobre como nós estamos substituindo. O contato com as pessoas. Como nós estamos achando a facilidade maior. Em lidar com o virtual. Porque aí não temos que lidar com os problemas físicos. Com os problemas emocionais. Que os nossos irmãos de caminhada nos apresentam. E com isso nós sonhamos. Nós colocamos um mundo fantasioso. Que não é o mundo material no qual nós vivemos. Então nos decepcionamos ao ponto de pensar em tirar a nossa própria vida. Eu sempre digo que os nossos irmãos. Aqueles que por desespero tiraram a própria vida. Eles nunca quiseram morrer. Nunca quiseram desencarnar. Eles queriam tirar a dor. A solidão. E a tristeza que habitava neles. Então quando o Ronaldinho veio fazer a entrevista. E aí a gente conversa. Falar sobre o trabalho da psicografia. Na psicografia instituída. Pelo Inácio Daniel. E pelo mentor da psicografia. Que é um outro mentor. Do qual não posso revelar o nome. Mas quando inicia o nosso trabalho. Nós iniciamos entrevistando. E aí eu chamo de entrevista. Os desencarnados. E todos aqueles. Que tem autorização. E pretendem falar com a família. Então antes que a família. Me procure para as cartas. Ou procurem a psicografia. Nós já temos uma conversa. Com os desencarnados. E também temos. Filtrado. O limite. Em que esse desencarnado. Pode falar. O intuito. E o objetivo. As cartas. Não tem apenas o objetivo. Somente do consolo. Mas elas vêm. Com o objetivo claro. De ensinar. A humanidade inteira. Cada carta. Um ensinamento. Preciso. Por cada um. Sendo assim. No trabalho da psicografia. Atualmente. Vão mais ou menos. Mil pessoas. Que é onde o local. Comporta. E se saem. Seis. Sete. Sete cartas. Assim como forem autorizados. Pelos mentores. Mas todo. O resto do salão. Se conforta. Todo o resto do salão. Recebe o consolo. Recebe a energia. Que ali. Está sendo produzida. Os entes desencarnados. Dessas pessoas. Ganham o direito. De estar ali também. A visitá-los. A poder abraçá-los. Também. Então. Anteriormente. É feita uma entrevista. Que eu faço. Junto com os mentores. Nós já temos. As perguntas. Mais ou menos. Determinadas. E o espaço. Que eles têm. De desabafarem. Falarem o que quiserem. Então. Os mentores. Fazem o filtro. E no dia das cartas. Eles retornam. Por ordem. De quem vai escrever. E na hora. Eles têm a limitação. Do que eles podem. E devem falar. E a carta. É feita na hora. Ronaldinho. Foi assim. Muito tranquilo. A entrevista dele. Há alguns tabus. Ainda. Que nós enfrentamos. Dentro da mediunidade. E quando propagamos. A doutrina espírita. Ao tempo que chamamos. Essa doutrina. De doutrina amorosa. Muitas vezes. No intuito. De evitar. Por exemplo. O suicídio. Nós criamos. Um terror. E não é isso. A doutrina. É consoladora. A doutrina. É professora. Assim como esse mundo. No qual nós vivemos. Então. Nossos irmãos. São bem recebidos. Vêm. Com autorização. E acompanhados. Pelos mentores. E pelos espíritos. Guardiões. Que ali os trazem. Para que eles escrevam. Não sobre a tristeza. Não sobre o seu erro. Mas que eles tenham. A oportunidade. De mostrar. Aos encarnados. A nós. Que aqui ficamos. O valor. Da vida. O valor. Da oportunidade. De poder estar. Nesse plano. E a carta de Ronaldinho. Foi ao YouTube. Foi ao ar. Publicamente. Porque leva. Uma lição. Maravilhosa. Quando ele diz. Na carta. Desliguem. Os aparelhos. E vão viver. A vida. Porque ela. Vale muito a pena. Diante do erro. De Ronaldinho. Ele demonstra. O amor fraternal. De nos ensinar. Uma lição. Por sua própria trajetória. Portanto. Essa é a lição. Que o Ronaldinho. Nos trouxe. Desliguem. Os aparelhos. Tudo tem que ser feito. Em equilíbrio. Vivam. Essa vida. A oportunidade. Que Deus nos deu. De resgatar as nossas faltas. E de sermos felizes. Estamos num mundo de expiação. Mas com direito. A felicidade. Então nós temos um público muito eclético. Na casa da caridade. Porque nós sempre deixamos claro. Que todos são bem-vindos. A propagação da doutrina espírita. Ela não é feita apenas para os espíritos. Para quem já conhece. Isso é falar muito do mesmo. A doutrina espírita. Ela é propagada. Quando nós levamos a outros corações. Que desconhecem essa doutrina maravilhosa. O que ela diz. O que ela prega. E como ela prega. Então a casa da caridade. Recebe um público. De diversas religiões. Todas as palestras. Nós fazemos essa pesquisa. E todas as palestras. Nós temos um público. De diversas doutrinas e religiões. Então quando nós começamos. E o mentor trouxe a ideia da psicografia. Aberta ao público. Tem 10 anos. Mas a minha primeira carta. Eu escrevi com 7 anos. E escrevi cartas. Dentro da igreja evangélica. Que eram entendidas como mensagens de anjos. Eles entendem com outra denominação. Com outra palavra. Eles chamam de revelação. Então a questão da psicografia. Por mais que eu desconhecesse. A denominação psicografia. Era feita desde os 7 anos. Publicamente. Com a entrega de cartas. Tem mais ou menos 10 anos. Que eu comecei. As primeiras cartas. Eu entregava para outro médium. E ele lia as outras cartas. E fazia essa entrega. Então nessas entrevistas. Eu tive a oportunidade. Com esse modus operandi. De ter uma intimidade com o espírito. De poder conhecer a vida dele. De não estar com ele. Somente na hora. Da psicografia. Da carta em si. E assim conhecer também. Os seus anseios. Aproveitar da experiência. Que eles tiveram. Anterior a mim. Nesta encarnação. Eu aprendi muito. Como ser médico. Como ser mãe. Como ser mulher. Como ser um ser humano melhor. Como buscar meu estado evolutivo. Ouvindo as histórias. Ouvindo as entrevistas. Mas a gente parte de tudo. Muitas perguntas nos trazem alegria. Muitas perguntas nos emocionam. Algumas são chocantes. A carta que mais me marcou. Por assim dizer. Foi uma carta que foi escrita no início dos trabalhos. Era uma carta justamente. De um irmão que tirou a própria vida também. Mas que logo após. Ele tirou a vida. Da mulher que ele amava. E essa carta veio. Em conjunto. De um ato de amor. De arrependimento. De perdão. Da parte daquela amada. Daquela pessoa amada. Que sofreu com isso. E me ensinou muita coisa. Me ensinou o valor do perdão. Me ensinou o quanto nós somos capazes. De perdoar uns aos outros. E de seguir em frente. E me ensinou também. A tornar grande. O que de veras deve ser grande. E pequeno aquilo que é pequeno. Dessa carta. Tem mais ou menos nove anos. Que foi escrita. E me marcou até hoje. Que é a carta do Bruno. Mas nas entrevistas. A gente tem muita alegria também. De saber. Algumas histórias. Eu me lembro que. Numa entrevista. Que eu fiz com a. Com o marido da dona Marlene. Ele. Na entrevista. Eu pergunto. Tudo pra eles. E eu pergunto. Em uma parte. O que eles gostariam de dizer na carta. O que te faz ser visto como você. Qual é a característica. Que seu ente familiar. Assim que escutasse. Saberia que era você. Não porque o médio. Deve ter o interesse. Em se justificar. Ou se fazer acreditar. Mas porque. O nosso objetivo. É que a família. Reconheça o seu ente amado. E que a carta. Cumpra o objetivo. De mudança. De amor. De paz. Dentro daquela família. Então eu peço. Sempre que eles dêem características. E nesse dia. Ele começou me contando. Ele. Desencarnou. Mais ou menos. Com 80 anos. E ele começou me contando. Um dia dos namorados. Que ele passou. Com a dona Marlene. Mas chegou uma parte. Que ele estava contando. Nos mínimos detalhes. Mas na hora da carta. A gente tem que dar. Uma limitação. E eu me lembro. Até o ponto. Que ele chegou. De dizer. As roupas de baixo. E aí. Eu parei. Com a entrevista. E também. Teve essa limitação. Na carta. Então eu vivenciei. Muita coisa bonita. Eu sou muito grata. De poder. Estar fazendo esse trabalho. Não como um dom. Não como um mérito. Mas como. A misericórdia de Deus. Sobre mim também. Que me fez resgatar. As minhas faltas. Fazendo um trabalho. Que é tão amoroso. 90% dos casos. Por assim se dizer. Eles. O arrependimento maior. É o tempo perdido. O tempo perdido. Neste plano. Com uma encarnação. Que muitas vezes. Nós agimos como desistente. E é uma encarnação. Que não permite desistência. O tempo perdido. Com o materialismo extremo. O tempo perdido. Com a falta de equilíbrio. Entre o poder. Entre o ser. E entre o ter. Eles se arrependem muito. Da ausência. Que eles foram. Na vida também. Muitas vezes. Nós achamos. Que o que nós sentimos. É a saudade. Mas. Na verdade. Nós sentimos. Um pouco. De arrependimento. De remorso. Pela ausência. Que nós fomos. Na vida. Das pessoas. Que nós amamos. E por ter passado. Desapercebido. Por uma encarnação. Porque quando chegar. No outro plano. E você for chamada. A abrir as suas mãos. Para demonstrar. O que você levou. Nesta escola da vida. Deste plano. Você não levará. Nenhum apartamento. Carro. Joia. Você nunca viu. Um cortejo fúnebre. Onde o carro de mudança. Estivesse atrás. Acompanhando. Você levará. Nas suas mãos. Só aquilo. Que você pôde carregar. No seu espírito. O perdão. A paz. O amor. A caridade. E a fé. Portanto. O tempo perdido. É um dos maiores arrependimentos. De todos eles. O projeto da Casa da Caridade. Nasce em conjunto. Com a psicografia. E há uma curiosidade. Que quase ninguém sabe. Mas que todo o projeto. Foi instituído. Foi ideia. De um desencarnado. Por intermédio. De uma carta. O Luiz Felipe. Pediu. Para que se fosse feito. O banho de amor. Luiz Felipe. Pensando naquelas pessoas. Que estão na rua. E não conseguem. Tomar um banho. As cestas básicas. Nascem do pedido. De muitos espíritos. Que escreveram. Para matar a fome. Daqueles. Que estão encarnados ainda. E possibilitar uma vida melhor. E assim por diante. Nós temos. Gás de cozinha solidário. Nove médicos. Com nove especialidades. Que atendem gratuitamente. Na casa. E junto a eles. Nós. A casa. O trabalho da casa. Paga. Todos os exames. E os medicamentos. Temos o projeto. Do Flor de Mandacaru. Que nasce. Com o pedido. De Inácio Daniel. De ajuda. Aquelas pessoas. Que estão em doenças terminais. Em doenças degenerativas. Que já foram esquecidos. Também. Pela sociedade. Porque. Já estão no fim. Desta vida terrena. Mas com isso. Nós podemos possibilitar. Para elas. Uma espera. Um conforto melhor. Até que seja. Se cumprido. Essa parte. Então. O Flor de Mandacaru. É uma instituição. De uma pensão. Que é dada. Para cada paciente. No limite. Das nossas possibilidades. Nós temos. Os enxovais. Para bebês. Nós temos. As marmitas. Nas terças. E nos sábados. Os lanches. Na segunda. E na quarta. Nós ultrapassamos. A casa. De 40 mil. Marmitas anuais. E mais de 40 mil. Lanches. Nós atendemos. 5 mil pessoas. No DF. Em todas as modalidades. E temos. Cadastradas. 1.300 famílias. Temos. Cadastradas. 1.006 crianças. Que nós atendemos. Desde o nascimento. Até a fase escolar. Seja com tênis. Com material escolar. Seja com kit. Iti Maria. E com as diversas. É. Bençãos. Que nós recebemos. Nós temos o kit de limpeza. Também do lar. Onde a cesta básica. Vai acompanhada. Do amaciante. Do sabão. E de mais coisas. Que são necessárias. Para a dignidade. Dessas pessoas. Temos a psicoterapia. Que atende o Brasil inteiro. 5 psicólogos. Voluntários. Atendem. Via internet. Também presencial. O Brasil inteiro. Nós temos. Muitos projetos. E todos eles. Vêm. Através de ensinamentos. Das cartas. E dos espíritos. Que passaram. Também. Pelo nosso trabalho. Portanto. Se você quiser conhecer. Entre no arroba. Inácio Daniel Oficial. Nós temos toda a prestação. De contas. Públicas. Você pode ter acesso. As famílias que recebem. Nós não divulgamos. Mas elas nos dão. Plena autorização. Para que você possa ligar. Ter o telefone. E possa se comunicar. Tudo feito com muito respeito. E com muita clareza. E podem ficar à vontade. Para nos perguntar. Para nos questionar. A Casa da Caridade está aberta. Agora nós estamos. Numa campanha. Porque nós estamos. Mudando. De uma sede alugada. Para uma sede própria. E portanto. Estamos reformando. Para atender. Melhor. Aquelas pessoas. Que são atendidas. De forma material. Por nós. E também. De formas. Mediúnicas. Temos os estudos. Da doutrina espírita. As palestras públicas. E também. O atendimento fraterno. Fiquem à vontade. Para visitar. A nossa casa. Que é minha. E é também sua. Eu acredito. Que o maior desafio. Que nós espíritas. Neste momento. Por qual passamos. Vivemos. É justamente. Praticar. O que nós tanto pregamos. É justamente. Articular. As nossas ações. As palavras. Que nós levamos. É divulgar. A doutrina espírita. Não só com a teoria. Porque essa. Você tem a capacidade. De decorar. Mas divulgar. Da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Com o nosso exemplo. O caminhar. O dia a dia. Na literatura. Da pedagogia. Dizem que. O exemplo. Não é. Um. Dos modos. De ensinar. Mas um único modo. E assim. Também serve. Para a doutrina espírita. Que nós vivenciamos. O maior desafio. É de fato. Vivenciar. A doutrina espírita. Articular. As nossas ações. As nossas palavras. É poder mostrar. Para os outros. O exemplo. Do que é ser. Um verdadeiro espírita. Mas também. Abro. Um adendo. Um parêntese. Que eu também. Tenho grande dificuldade. Na doutrina espírita. Sem os espíritos. Muitas vezes. Nós tornamos. Frios. Nós tornamos. Uma doutrina. Feita na literalidade. Da lei. Os doutores da lei. E a doutrina espírita. Está em conjunto. Fenômeno. Estudo. Atos. Exemplos. E muito amor. Tem que andar em conjunto. O fenômeno é importante. O amor é importante. A caridade é importante. O estudo é importante. E também. É. Sermos. Ser. É. Mutáveis. Essa é uma das maiores características. Do espírita. É saber que você sempre pode mudar. A sua direção. Você sempre pode mudar. O que você acredita. Desde que seja perceptível. E ensinado. Pela espiritualidade. Nós agradecemos. De espírito. Não de coração. Coração é órgão. E vai se acabar. Mas nós agradecemos. De todo espírito. A oportunidade. A oportunidade. De poder partilhar com vocês. Não só. A nossa vivência. Mas também. O nosso amor. A nossa energia. E para vocês que estão assistindo. Lembre-se sempre. Nós somos passageiros do eterno. Numa viagem. Que não está programada. Para acabar. A vida é eterna. Portanto. Vamos caminhar. Para a eternidade. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Cada um. Cada lar. Cada profissão. Todos os lugares. Em que vocês colocarem. A planta do pé. Seja abençoado. Muito, muito obrigada. Ao pessoal. A produção do programa. Muito obrigada mesmo.